Aleluia! A graça e a paz, queridos. Que bom a gente estar juntos nessa manhã de domingo. Eu estava ali no período de louvor e pensando, a igreja do Senhor está reunida no mundo todo. Que tremendo que é isso, né? Algumas horas, talvez, de diferença de outros países, mas hoje é o dia que a igreja se reúne para adorar o Senhor, para louvar o Seu nome, para estarmos em comunhão uns com os outros. É muito conveniente, é muito bom e foi uma ferramenta poderosa nos dias de pandemia a gente poder estar online, né? Mas não tem nada melhor do que isso aqui, a comunhão dos santos. A gente está cara a cara, tete a tete, na convivência, na comunhão de fato. Porque o culto, gente, não é para ser assistido. O culto é para ser prestado. E quando nós estamos do outro lado da tela, a nossa tendência é assistir o culto. A gente aprende, a gente desfruta, mas a gente não presta culto. A gente não cultua. Muitas das pessoas que estão nos assistindo agora estão de pijama. Estão gozando plena saúde. Então, eu quero te desafiar, você que está em casa. Se não é um problema de saúde que está te impedindo de estar aqui, ou uma distância geográfica, né? Como a gente tem pessoas que acompanham o culto da comunidade de adoradores lá de outras cidades. Mas se você está em BH, se você congrega nessa igreja, se você é parte desse corpo, então, não ceda a tentação da acomodação. Que você se esforce. Porque Jesus deu a vida, e Ele é digno da nossa também. Então, que a gente quebre esse ciclo de acomodação que tem cerceado a igreja do Senhor, e que a gente venha para congregar, para participar, não apenas como assistentes, mas como aqueles que estão prestando culto e adoração ao Senhor na reunião dos santos. Em nome de Jesus, que você se sinta encorajado aí para no domingo que vem estar aqui presencialmente. Amém? Muito bem, eu queria compartilhar uma palavra com vocês que ressignificou a minha direção, mudou a minha vida. E tem tudo a ver com o legado. Jesus estava vivendo as suas últimas horas antes de ir à cruz. E Ele reuniu os seus discípulos para a Páscoa, para uma última ceia, para um último momento juntos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João, capítulo 13. E João relata isso no seu Evangelho, no Evangelho de Jesus Cristo, descrito por ele. No capítulo 13, a partir do verso 1, eu vou usar a nova versão transformadora, a NVT, então se a minha versão estiver um pouquinho diferente da sua, é a mesma palavra, só fique mais atento para você não se perder. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na Terra e os amou, até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse, o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus respondeu, você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou, Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça e não somente os pés. Jesus respondeu, a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor? E tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes, se as praticarem. Senhor, essa é a sua palavra e nós pedimos que pelo poder do teu Espírito, essa palavra entre pelos nossos ouvidos, transforme a nossa maneira de pensar e gere em nós um novo comportamento no nosso dia a dia. Que o senhor nos santifique em nome de Jesus. Amém. É importante a gente entender, gente, que o lavo a pés não é apenas uma cerimônia como muitos de nós repetem. Entender o contexto cultural e por que que pareceu tão absurdo para Pedro que Jesus lavasse os pés dele. Porque dentro da hierarquia dos servos, o menor servo, dentre os servos, o menor servo era aquele encarregado de lavar os pés aos visitantes. Era um hábito local, porque as estradas eram pedregosas, não tinha asfalto, em algumas ruas havia calçamento sim, porque o Império Romano fez isso, mas a maioria das estradas eram estradas de terra. Então as pessoas caminhavam longas distâncias a pé e usando sandálias, não tinha tênis, sapato fechado como a gente tem hoje, os calçados eram sandálias, muitas pessoas andavam até descalço. E dentro da hierarquia dos escravos, dos servos, das casas, aquele que era encarregado de lavar os pés aos visitantes para trazer a eles refrigério. Vale a gente lembrar que a mesa naquela época era uma mesa mais baixa, as pessoas se assentavam no chão, não tinha cadeira como a gente tem hoje, nem nos quadros da ceia do Senhor, todo mundo está em cadeiras, numa mesa imponente. Provavelmente eles estavam assentados sobre tapetes colocados ao redor de uma mesa baixa. Quando a gente vê em outra passagem Jesus comendo na casa de Levi, uma mulher chega por trás lavando os seus pés, ele estava sentado numa mesa baixa e ela lavou os seus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Esse lavar os pés tem tudo a ver com uma conduta de boas-vindas. Um bom anfitrião era aquele que providenciava água para os pés, não apenas por questões de higiene, mas também para trazer refrigério, para haver refrigério para os seus convidados. Por isso que Jesus fala assim, olha, na casa de Simão ele está repreendendo porque a mulher está lavando os pés e falou assim, olha, eu entrei aqui e você não lavou os meus pés, você não me beijou, você não lavou os meus pés. Era esperado isso de um bom anfitrião, mas ela está fazendo isso. Então não impeça, deixa que ela faça isso porque isso será lembrado. E na ceia ele assume o lugar daquele que lava os pés, ou seja, ele assume o lugar do menor na hierarquia dos escravos. Seria semelhante hoje a gente, aquele que lava o banheiro depois do culto. Então você sabe do que eu estou falando. Por isso que para Pedro era tão absurdo o mestre, o senhor da vida, o Messias, que na cabeça de um judeu ia reinar e ia tirar o poder de Roma e ia colocar Israel em evidência novamente entre as nações, na cabeça de um judeu, era isso que o Messias vinha fazer. E Pedro já sabia, já havia proclamado, você é o Cristo, filho do Deus vivo. Ele sabia quem Jesus era. Então parecia tão absurdo. E Jesus olha para Pedro e fala assim, você não está entendendo o que eu estou fazendo agora, mas você vai entender mais tarde. Quando você tiver a plena revelação do que eu vim fazer, de fato, muito mais do que apenas localizar a nação de Israel num momento histórico e a exaltar novamente, como nos dizem Salomão, eu vim fazer muito mais. O meu reino não tem fim. Mas Pedro ainda não tinha essa revelação plena. Ele tinha suposições, ele já tinha ouvido muita coisa, mas a ficha ainda não tinha caído. As coisas ainda não tinham se encaixado completamente. Então Jesus disse, você não está entendendo o que eu estou fazendo agora, mas você vai entender o legado que eu estou deixando para vocês. O legado de serviço. A gente repete na nossa cultura ocidental o lava-pés. E todas as vezes que eu vejo uma cerimônia de lava-pés, eu confesso para vocês, eu, Helena, acredito que já tenha acontecido, mas eu, Helena, nunca vi numa cerimônia de lava-pés que as pessoas usam para honrar alguma pessoa, eu nunca vi um pastor, um apóstolo, um bispo, lavando o pé do faxineiro da igreja. E era isso que Jesus estava fazendo. Normalmente é alguém que já tem honra, que está tendo os pés lavados. Mas não era isso que Jesus mandou a gente fazer. Jesus mandou a gente fazer. Desce do salto. Percam a pretensão de governarem e governem servindo. Não entrem no padrão desse século buscando poder, buscando ser servidos pelos homens. Buscando ser vistos pelos homens. Se eu sou senhor e mestre, e vocês dizem bem, porque eu sou, eu tenho todo o poder e toda a autoridade, o texto acabou de dizer isso para a gente no início. Ele tinha amado seus discípulos, ele sabia que o pai lhe dera autoridade, no verso 3 fala, Jesus sabia que o pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que vieram de Deus e que estavam voltando para Deus. Jesus não tinha um problema de identidade. normalmente quem fica tentando afirmar quem é, o que que faz, seu título, sua posição, é gente que tem problema de identidade. Betinha morreu, rainha da Inglaterra, a gente fala com ela que somos íntimos. Betinha morreu, ela não andava por aí falando, sou rainha da Inglaterra, sou rainha da Inglaterra. Todo mundo sabia que Elizabeth era rainha da Inglaterra. Ela não precisava ficar afirmando, era a vida dela, era a identidade dela e todo mundo sabia que ela era rainha. E, por ocasião da morte dela, eu achei muito interessante que teve um relato que ela escolheu passear em um dos seus parques. Era um lugar que não tinha acesso, me parece, a outras pessoas e ela escolheu passear nesse parque e os seguranças dela seguiram ela para ela passear nesse parque discretamente. E, quando ela estava nesse parque, tinha um casal estrangeiro, turista, e que veio, encontrou com ela e eles estavam na propriedade dela, mas eles não sabiam disso. E eles entraram e falaram, e aí vieram conversar com ela, mas eles não reconheceram a rainha. Provavelmente porque ela não estava nos seus trajes reais. Ela não estava naquelas roupas espalhafatosas porque ela tinha aquele amarelão, aquele verdão, aquele rosão. Ela devia estar com o cabelo mais simples. E a última coisa que eles iam entender é que a rainha da Inglaterra estivesse ali de uma maneira tão banal. Os seguranças estavam por perto, mas não dando na cara, porque ela não gostava de chamar atenção. E aí ela bateu um papo com aquele casal. Que bom vocês estão aqui. Nós somos visitantes, a gente veio visitar e tudo. e a gente, vocês foram, ah, nós fomos a um palácio de Buckingham conhecer. Você já viu a rainha de perto? E ela falou assim, sim. Já disseram que você parece muito com ela? Ela falou assim, já me disseram, já me disseram isso muitas vezes. E os seguranças, segurando o riso, porque ela, ela não tinha que provar nada para eles. Não ia tornar ela mais rainha ou menos rainha. Ela falava, eu sou, eu sou rainha, eu que sou. Ela não precisava disso. em outra ocasião, alguém numa brincadeira mandou para ela um convite de casamento e ela levou a sério e apareceu no casamento. E aí a gente vê quem está de bem com a sua identidade transita normalmente no ambiente que exige dela uma postura de rainha e no ambiente mais comum. Porque a identidade está firmada. Jesus não precisava de provar para o diabo que ele era filho de Deus no deserto. Mas foi isso que o diabo tentou. Foi nisso que o diabo tentou Jesus. Se és filho de Deus, prova para mim. não tem que provar nada. E o Senhor quer que os seus filhos e filhas sejam curados na sua identidade e que se pareçam com Ele. Os filhos de Deus se parecem com o Senhor. Os filhos de Deus se parecem com o seu irmão mais velho. É isso que é cristianismo. Quando nós nos parecemos com Cristo. Pequenos cristos. Pessoas proporcionalmente, claro, né gente? Semelhantes a Cristo. e a pergunta que eu quero trazer para vocês é, nós estamos nos tornando pelo poder do Espírito em nós, dia após dia, mais parecidos com Cristo? Será que as pessoas que convivem com a gente na mesma casa, eles identificam Jesus em nós? Porque é muito fácil vocês verem Jesus em mim. Aqui na igreja, quando eu estou pregando, falando de Jesus, quando eu estou trazendo uma palavra, é muito fácil você olhar para o pessoal do louvor, de olhos fechados, de mãos erguidas, e pensar, olha lá, parece com Jesus. A gente usa uma máscara social. Se a gente é parecido com Jesus ou não, é evidenciado nos nossos relacionamentos mais íntimos. Se a gente é crente de verdade, quem vai dizer é quem mora debaixo do mesmo teto que a gente ou quem está muito ligado a gente. Essas pessoas vão dizer, sabe por quê? Porque perto do melhor amigo, que você já conhece há anos, você relaxa, você tem a sua boca frouxa, você fala tudo que vem na sua cabeça. Perto dos seus filhos, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, você relaxa. A máscara social, você tira quando entra dentro de casa. E aí, quando você está com raiva, quando você está doente, quando você está incomodado com alguma coisa, o que vem para fora? Isso aí é quem você é de verdade. E eu não estou dizendo isso para trazer peso sobre você, eu estou trazendo isso para você para você avaliar como é que anda o seu cristianismo. Se nós realmente herdamos de Cristo esse espírito de humildade, de serviço, de abnegação, sabendo que somos filhos de Deus, lavados e justificados, não nos sentimos superiores a ninguém. Porque não somos. Mas eu vejo muito filho de Deus aí, com o rei na barriga, e não no coração. Então, a gente anda como quem gosta de ser servido. o trânsito revela o nosso caráter. O dia mau revela o nosso caráter. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, vem para fora o que nós somos de verdade. E aí, a grande pergunta é, Jesus estava vivendo aqui os seus últimos momentos, e ele deixa um legado. Escuta, se eu sou o mestre e o Senhor, assumir o lugar do menor, na hierarquia dos servos, vão lá e façam a mesma coisa. Tudo isso que vem para fora, nas discussões, nas crises, nas insatisfações, tem um só nome, orgulho. A rebelião nasce no orgulho. a insatisfação nasce no orgulho. O divórcio nasce no orgulho. As demandas, as brigas, as facções, as divisões, nascem no orgulho. Quando eu me tenho em mais alta conta do que eu deveria ter, ou quando eu não conheço o Cristo que me atraiu, me santificou e disse, como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E Jesus não me amou quando eu estava pronta, quando eu correspondia, quando eu compreendia esse amor. Ele me amou quando eu estava morta nos meus delitos e nos meus pecados, mas aí a gente olha para uma pessoa que está vivendo uma vida torta e a gente se coloca em alta conta. E a gente, intimamente, a gente pensa, não sou como fulana, sou filha do Deus vivo. Se a gente é filho do Deus vivo mesmo, a gente suja as nossas botas, arregaça as nossas mangas e enfrenta o inferno para tirar a gente de lá de dentro. Mas não é isso que a gente está fazendo. A gente está vivendo um tempo em que muitas narrativas falsas estão sendo tecidas. Somos taxados de homofóbicos, intolerantes, um povo que odeia. Não é assim que somos vistos hoje em dia? E isso tende a aumentar. Mas contra fatos não há argumentos. O amor é prática. O amor não é um discurso. É muito fácil a gente falar, não, a gente ama o pecador. A gente não ama o pecado, mas a gente ama o pecador. E como é que isso está aparecendo para a sociedade? E a gente faz pela sociedade? Não, a gente faz para a glória de Deus. Porque Jesus mesmo disse no final das bem-aventuranças, ele fala que a luz da gente ia brilhar a fim de que os homens vendo as obras de Deus em nós glorificassem a Deus que está nos céus. Então ele falou, é uma evidência, nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. As boas obras elas são uma evidência do Cristo que habita em nós. Como foi dito aqui hoje pela ministra de louvor, que a igreja está sendo adornada pelos atos de justiça dos santos. E onde que estão esses atos de justiça, gente? Como é que as nossas igrejas são conhecidas? Como que as nossas comunidades de fé no Brasil são conhecidas? Será que elas são conhecidas como aquela comunidade que resgata os que estão à margem da sociedade? Aqueles que têm um trabalho com as prostitutas? Não, aquela comunidade ali cuida dos drogados. Aquela ali tem um trabalho com os moradores em situação de rua. Aquela comunidade específica é conhecida por cuidar das viúvas e dos órfãos. Aquela ali é engajada na educação. Aquela ali oferece trabalho voluntário, odontológico e médico. Elas têm psicólogos, médicos e dentistas que servem à sociedade, servem não apenas à igreja, mas àquele bairro onde eles estão inseridos. O desejo de Cristo é que nós servamos. E eu quero lembrar a vocês que Jesus não lavou o pé de onze, ele lavou o pé dos doze. E o texto está dizendo para a gente que ele já sabia que Judas iria traí-lo. Ele já sabia que Judas estava compactuado com Satanás e ele abaixou a cingida de uma toalha e lavou os pés daquele que iria traí-lo e denunciá-lo. Entretanto, a gente escolhe a quem a gente vai fazer o bem. Jesus curava a todos. Dos dez, um volta para agradecer. Ele não está fazendo por fama. Ele não está esperando alguma coisa em troca. Ele não está esperando resultados. Ele está glorificando a Deus. E muitas vezes, até a obra social que a gente faz, a gente está esperando resultado. Não, vamos trabalhar para a comunidade que aí a gente vem para o povo. Eu já conheço algumas comunidades. Eu entendo a intenção. A intenção é certa porque a gente sabe que o maior pão, o melhor pão, a melhor comida que a gente pode apresentar para uma pessoa é o Evangelho. é a salvação. Nada supera isso. Não é verdade? Mas acontece o seguinte, gente, que isso não é uma moeda de troca. Quando eu faço o bem para as pessoas, não é para que elas venham na reunião. Não é para que a igreja cresça numericamente. A gente faz porque somos movidos pelo mesmo amor que moveu Jesus quando ele se cingiu da toalha. a gente faz porque a gente não teme se colocar no lugar mais vulnerável para que o outro seja abençoado. A gente faz porque a gente não tem rabo preso com o diabo. Então a gente não precisa de ser melhor tratado por causa do título que a gente ostenta ou por causa da posição que você ocupa lá fora no mundo. Tem igrejas que dão os melhores lugares para os empresários. Por quê? Se Deus não faz acepção de pessoas por que as fazemos? Porque ele dá maior dízimo? Isso é abominação diante dos olhos do Senhor. Essas coisas não acontecem na casa do Senhor ou não deveriam acontecer. Já que Deus nos olha de igual inclusive para aquelas pessoas que estão lá fora, gente. Deus te ama igualzinho a garota de programa que está fazendo programa agora. Ele te ama com o mesmo amor que ama a moça. Você já desfruta desse amor e proteção e confia nessa salvação e misericórdia. Ela ainda não, mas Deus está mirando ela através de você. Ele quer que nós encontremos essa moça que está fazendo o programa. A gente não está na terra, gente, fazendo, sabe, querendo a nossa vitória aqui na terra. essa eleição foi perdida, não foi à toa, não, para a gente entender que Deus é um só e a nossa confiança está nele. Não há governo humano, por mais bem intencionado que seja, não há um governo humano capaz de restaurar uma terra tão quebrada. Não há. A esperança para o mundo é o evangelho de Jesus Cristo. E nós, como filhos de Deus, tem muita gente, eu fico muito feliz, porque há dez anos atrás, quinze anos atrás, pouco se cantava sobre a volta de Jesus. Porque o mundo estava tão bom, estava tão legal, o evangelho da prosperidade, mandando ver, todo mundo querendo ser poderoso na terra, todo mundo construindo riquezas na terra, a coisa está ruim aqui, vão lá para os Estados Unidos, mas vai chegar um tempo, gente, que não tem para onde fugir, não tem para onde fugir, não tem um lugar melhor, o mundo é ruim, e a beleza que há no mundo, é porque o Espírito Santo ainda está sobre a terra, e a igreja pode apontar para essa beleza, que é Cristo, mesmo numa sociedade tão atormentada, mesmo num mundo tão quebrado, de tanta feiura, de tantas coisas horrorosas acontecendo, há uma esperança, há uma luz no fim do túnel escuro que o mundo entrou, Jesus Cristo, a vinda do Messias, que vai endireitar todas as coisas, e haverão novos céus e nova terra, a nossa esperança é Cristo, e eu fico tão feliz quando a gente começa a cantar isso, mas a gente tem que cantar isso, gente, por amor ao Senhor, e não pelo desejo escapista de ficar livre da bagaça, mundo mundo está ruim demais, você podia voltar a Jesus, a Edmell Williams fala uma coisa que eu amo, esse tipo de pensamento não é ansiar pelo casamento, não é ansiar pelo noivo, é golpe do baú, que a gente quer que ele vem para nos salvar e para nos dar uma vida boa, esse é o pensamento errado, gente, essa idolatria do ego, essa é uma religião autocentrada, não tem nada a ver com relacionamento com Jesus, Jesus se estinge de uma toalha, me escandaliza o fato de ele lavar os pés de Judas, me constrange, quando Judas vem traí-lo, poucas horas depois ele fala que vens amigo, até a última hora ele tratou Judas como amigo, ele não estava sendo falso nem irônico, ele estava dizendo claramente quem você é Judas, não muda quem eu sou, o fato de você ter se desviado não muda o meu amor, e nós somos filhos de Deus, então a gente, a gente deveria pelo menos estar se aproximando desse modelo, eu sei que nós não chegaremos lá nesse corpo mortal, a palavra diz que hoje nós o vemos como por um espelho, mas vai chegar aquele dia que nós o veremos como ele é, e então seremos como ele é, sabe gente, bendito dia, que a gente vai ficar livre dessa carne, livre do nosso pecado reincidente, livre das tentações que são do nosso coração, livres da vaidade, livres do orgulho, livres da soberba, livres dos mimimis, que nos cercam todos os dias, seremos como ele é, essa já pensou a plenitude, conheceremos como ele é plenamente, e seremos conhecidos, esse deveria ser o nosso anseio, e não o desejo escapista, nós estamos trabalhados na vingança, muitos de nós leem as notícias e pensam assim, mata, oh Deus, manda um raio, eu estou confessando para vocês o meu pecado, muitas vezes eu já pensei assim, eu tenho pedido Deus, muda o meu coração, muda o meu coração, muda o meu coração, Senhor, que o que está torto no mundo, me leve a interceder, não a amaldiçoar, tem crente que está trabalhado na vingança, no espírito da vingança, o seu está guardado, você vai ver, você vai ver quando Deus se manifestar, eu confesso para vocês que muitas vezes eu penso assim quando eu vejo uma notícia, uma tragédia em forma de notícia, mas eu penso, por que nós estamos passando por isso, Senhor? o Senhor nos ama, o Senhor faz com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o nosso bem, o Senhor não se ausenta quando há injustiça, quando há fraude, quando há mentira, quando há ideologias demoníacas, o Senhor não perdeu o poder, muito menos se o Senhor está duelando com Satanás, o Senhor é criador, Satanás é criatura, então por que que o Senhor está permitindo? Qual é o seu propósito? Nós como igreja brasileira precisamos nos arrepender dos nossos pecados, da nossa idolatria, do nosso ódio disfarçado de justiça, e do nosso amor sem prática. Nós somos muito bons em falar de amor, em cantar de amor, mas de não praticar o amor. ou praticar um amor só bairrista, entre a irmandade, entre os meus amigos, entre a minha família, sou bom, mas que o mundo se dane lá fora. Essa não é a mente de Cristo, esse não é o propósito do Senhor. Nós estamos na terra para ser sal e para ser luz, sal dá sabor, sal muda o sabor, eu nunca vi ninguém falar assim, hum, que delícia de sal. As pessoas dizem, que tempero bom, que comida boa, porque o sal evidencia o que é bom, mas eu já vi um tanto de gente reclamando, que comida sem sal, ou quando erra a mão, nossa, que comida salgada, mas quando está no ponto, quando está cumprindo a sua função, ninguém nem lembra que ele está lá, nem se lembra se tem sal demais ou se tem sal de menos, ou que precisou de sal, só fala que a comida está boa, essa é a função da igreja no mundo, fazer os ambientes que a gente entra ficarem melhores, o seu trabalho vai ficar melhor porque você está lá, eu conheço um tanto de empresário que não emprega mais crente, por que? Porque os caras são procrastinadores, não fazem o seu serviço, pede o colega para bater o ponto, chega atrasado, não dá o seu melhor, são preguiçosos, acomodados, fomentam a fofoca no ambiente de trabalho, ou ficam ouvindo no YouTube as mensagens da Helena Tanuri, horário de trabalho é horário de trabalho, é o horário que o seu patrão está te pagando para você trabalhar, não é para você ficar ouvindo mensagem não, não é para levar a caneta, vou levar, já tem tantas aqui na empresa, ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em pedra pequena, nós deveríamos trabalhar com a excelência, eu não consigo entrar no banheiro sujo e sair com o banheiro sujo, eu não consigo, porquê? quem, quem vai me ver, imagina, eu entro no banheiro, aí sai do banheiro imundo, não fui eu que sujei, sabe aquela história? não fui eu que sujei, mas o seu pecado, era seu, e Jesus morreu por ele, não foi ele que pecou, Jesus podia falar, não fui eu que pequei pai, não fui eu que pequei, manda outro dilúvio aí, ah não, se eu prometeu que não vai acabar com água, manda fogo, ele foi e tomou a culpa que era nossa, assumiu o lugar, que era nosso, quando Abigail, é a figura do antigo testamento, que eu acho tão semelhante a Cristo, Abigail veio, o marido dela era doido, o marido dela destratou Davi, desmereceu Davi e seus valentes que haviam apoiado ele, Abigail vem, se prostra diante de Davi, leva tudo que ele pediu, se prostra e fala assim, minha seja a culpa, a culpa era de Nabal, o doido do marido dela, mas ela traz para ela a culpa e ela faz intercessão, ela se coloca entre a fúria de Davi e a tolice de Nabal, ela livra a casa dela da destruição e ela livra Davi de se vingar com as próprias mãos, sem a direção do Senhor, uma mulher posicionada que não teme se humilhar, minha seja a culpa, como Jesus não temeu se cingir de uma toalha e se ajoelhar para lavar os pés, esse é o espírito que devia nos reger gente, tomarmos para nós a responsabilidade, a igreja pode se tornar uma tocha acesa, brilhante no meio dessa escuridão que está se desenhando, no meio da escuridão é hora da luz brilhar, se uma dessas lâmpadas se apagarem não vai fazer tanta falta, mas acende um palito de fósforo no meio do breu, lá na roça, quando você vai nem vagalume pisca, existe vagalume ainda gente? Eu não vejo mais os bichinhos né gente? A coisa está escura mesmo, até os vagalumes sumiram, então não tem outra alternativa para a gente, brilhe a luz de Jesus meu irmão, seja você a diferença, que no dia que você pedir demissão o patrão fala não, fala não, não vai não, não vai não, não vai não, por favor, não vai não, eu aumento o seu salário, você é necessário cara, moça você é necessária, gente, o necessário ele faz além daquilo que é mandado, além daquilo que é esperado, além daquilo para o qual ele é pago, porque a gente sabe, esse é o padrão do amor que Jesus mandou a gente amar, como eu vos amei, Jesus fez mais, muito mais, ele fez além, mas a gente é satisfeito com a mediocridade, nosso serviço é medíocre, a gente trata a família com mediocridade, nossas relações são medíocres, você simplesmente faz o que todo mundo faz, isso é medíocre, é na média, você faz o que todo mundo faz, e Jesus nos chamou para ser sal e ser luz, não tem como esconder uma lâmpada acesa, não tem como sentir a diferença do sabor quando o sal está na medida certa, às vezes ele não é percebido, mas ele muda o ambiente, ele muda o sabor, onde ele chega, a paz chega junto, a luz chega junto, e às vezes não precisa de abrir a boca não, porque tem crente que é chato, tem crente que é chato para caramba, desculpa gente, mas converteu, não vou mais na festa da família, não vou sentar na roda dos escarnecedores, Jesus sentava na mesa com os pecadores, mas você não pode ir com a família não, santarrão, vai lá, senta lá na mesa dos seus tios, da sua avó, mas é muita cachaçada, pega uma água com gás, vai fulano, está bebendo mais não? Não estou não, agora fulano é crente, é isso aí, você não tem que responder, você não tem que se defender, você sabe, prega com a sua vida, se você era um filho bom, vira um filho melhor, se você era um marido maravilhoso, vira um marido melhor, é isso que o cristianismo devia fazer com a gente gente, mas tem gente que converte e vira o cão dentro de casa, e fica com a Bíblia de baixo do braço, querendo pregar para a avó, para a tia, para a mãe, querendo chutar as imagens da sua avó, deixa a sua avó, deixa com isso, aqui, quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus, o seu papel é aproveitar as oportunidades para apresentar a verdade, dizer a verdade conforme a Bíblia, e vivê-la, mais do que falar dela, que o seu santo procedimento traga as pessoas para você, perguntando aqui, o que aconteceu com você? Você antes era aquele que dava voador em todo mundo na família? O que Jesus que é esse? O exemplo arrasta. Que os seus amigos que falam mal de crente, falam assim, detesto o crente, mas não dá para eu detestar a Maria, cara, porque ela abençoa todo mundo lá no trabalho, ela que faz vaquinha para comprar roupa para neném de mãe solteira, é ela que visita o hospital, é ela que vai lá para ser a consolação para quem está sofrendo, é ela que reúne todo mundo para dar um presente de aniversário e fazer uma oração pela fulana, sabe gente, pequenas ações que arrastam, Jesus não fez nada estrondoso, ele se singiu de uma toalha e serviu com aquilo que era mais necessário naquele momento, servir não é dar para as pessoas o que elas querem, servir é dar às pessoas o que elas precisam, às vezes elas só precisam ser ouvidas, está com uma carinha triste hoje, você está bem? Ah, mais ou menos, é que eu não sei o que você está passando, mas eu posso orar por você, você me permite orar por você? Coisas pequenas, quantas vezes, teve uma vez que eu estava no aeroporto e o senhor falou assim, me mostrou uma moça, meus olhos sempre se voltavam para uma moça, uma moça, uma mulher de meia-idade, uns 45, 50 anos, toda hora meu olho parava nela, toda hora meu olho parava nela, e ela não tinha nada que se destacava não, para eu estar olhando tanto para ela, e o Espírito Santo falou assim, vai lá cantar para ela, tal música, como a gente pensa que as coisas que expõem a gente a vergonha, coisas da nossa cabeça e não o Espírito Santo, não, 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 isso é coisa da minha cabeça, vai lá e canta para ela, tal música, olhei para a moça, a moça, no celular, na vida dela, na loja, vou não, mas o Espírito Santo insistindo, vai lá, e canta tal música para ela, eu falei, tá bom Espírito Santo, se isso não é coisa da minha cabeça, se isso é o senhor que está mandando, quem está do lado dela vai levantar, imediatamente, tá bom, fui de bico, eu fui de bico, tá, sentei do lado dela, e a vergonha gente, que quem olha para mim pensa assim, tudo extrovertido, não, todo extrovertido é um tímido disfarçando a sua timidez, e aí eu, como é que eu vou abordar, né, olhei para ela, aí ela parou de mexer no celular, olhou para mim, eu, tudo bem, eu detesto puxar papo com quem eu não conheço, gente, tudo bem, ela, tudo bem, só pode parecer meio estranho, mas Deus está mandando eu cantar uma música para você, ela olhou, pensou assim, a louca, deve ser crente, a louca, olhou para mim assim, meio descrente, tá, aí quando ela me olhou com aquele olhar assim descrente, nossa gente, outro Espírito Santo, você me coloca em cada uma, eu, tá bom, posso cantar? Pode, no meio do aeroporto, gente, aí eu assim, cheguei mais pertinho dela, né, para não dar pala, Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, aí ela foi olhando para mim, olhando para mim, desatou a chorar, e o Espírito Santo, canta toda, cantei a música toda, e ela se debulhando em lágrimas, você não entende, você não conhece, você nem precisa saber, você só precisa obedecer, aí passei a mão assim no braço dela, foi Deus que mandou eu cantar para você, só pode ser ele mesmo, de onde que você é? a gente estava indo para Belo Horizonte, estou indo para Belo Horizonte, ela, eu também, você mora lá? Moro lá, pois é, de onde que você é lá? da igreja Batista da Lagoinha, vai lá fazer uma visita para a gente, eu vou, o resto é com o Espírito Santo, o que ele fez com a sua música, não sei, talvez eu nunca saiba, mas o fato é, nós estamos na terra, para um propósito, e que não é um propósito sobre nós, é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus, e a gente está retendo, nosso armário está cheio de roupa, nossa sapateira cheia de calçado, enquanto tem gente precisando, necessitado, a dispensa está cheia, a gente quer armazenar comida, mas tem gente morrendo de fome, Deus não chamou a gente, para viver uma vida, para nós mesmos, Deus nos convocou, para transbordar a nossa vida, como ele transbordou a dele, eu vim, para que vocês tenham vida, e vida, em abundância, em abundância, transborda, o que é abundante, não fica retido, transborda, é uma fonte a jorrar, para a vida eterna, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e eu serei nele, uma fonte a jorrar, todo mundo que chega, perto de você, é saciado, a sua casa abençoa, o seu carro abençoa, os seus bens abençoam, o seu dinheiro, não é só para você, é para transbordar, não viva uma vida, medíocre, não viva, se autoprotegendo, autoglorificando, gaste a sua vida, aos pés do Senhor, reparta aquilo que ele te deu, seus dons, seu tempo, suas habilidades, seu dinheiro, a gente tem que ter na mente gente, que tudo que nós temos, é para ser compartilhado, não é para ser retido, e para isso, a gente tem que descer, porque o orgulhoso não, o orgulhoso, ele se garante, então ele retém, ele não confia, outra coisa que eu aprendi com o Edmé Williams, a mão aberta para dar, é apta para receber, do mesmo jeito que ela está aberta para dar, ela está aberta para receber, e para isso, a gente tem que se humilhar, para isso, a gente tem que desistir, dessa religião fake, que a gente está vivendo, onde a gente se sente superior aos outros, onde a gente não se assenta, em qualquer mesa, sim, vão ter aquelas mesas, onde você não vai compartilhar, seus segredos, sua intimidade, tem a mesa, onde você senta, para ser discipulado, instruído, para você aprender, mas tem as mesas, que você senta, para dar, para se gastar, para ouvir, para aliviar, a carga de outros, hoje a gente se fala muito, em networking, e a gente está trazendo isso, para a mesa da comunhão, a mesa da comunhão, é a mesa da comunhão, não é a mesa do networking, no networking, tem um interesse em comum, e você quer, não tem nada de errado nisso, vai fazer network, para os seus negócios prosperarem, ok, não tem nada, mas não chama a mesa de network, de mesa de comunhão, na mesa de comunhão, você não tem outro interesse, a não ser servir, a não ser repartir, a não ser aliviar, a carga do outro, a não ser se cingir de uma toalha, e tornar o ambiente, mais favorável, mais leve, aquelas pessoas, que estão sentadas na mesa, e é isso que Jesus nos ensina, ele está nos seus últimos momentos de vida, e entre todos os seus ensinos, ele enfatiza esse, sirvam, porque o serviço, é uma manifestação de amor, é amor na prática, porque eu amo, eu faço alguma coisa, porque eu amo, eu tenho uma atitude, eu não sou só goela, eu não sou só canção, eu sou atitude, o meu amor é prático, como é que o meu amor é expresso para o João? quando eu cuido dele, quando eu providencio, que a roupa dele esteja limpa, esteja lavada, esteja pronta para ele usar, quando eu preparo a comida que ele vai comer, quando eu tenho intimidade com ele, eu estou amando de uma forma prática, eu sou fiel a ele, isso é prática, quem ama faz alguma coisa, o amor é o que o amor faz, Jesus fez alguma coisa, ele se singe de uma toalha, ele demonstra o grande amor, com que amou os seus discípulos, e ele serve os seus discípulos, dando a ele um exemplo, e deixando um legado, o legado de vocês é amor e serviço, amor e serviço, amor prático, amor servindo, amem servindo, amem providenciando o que as pessoas precisam, naquele momento eles precisavam de refrigério para os pés, tem gente que precisa ser ouvido, acolhido, tem gente que precisa de um emprego, tem gente que precisa de um calçado, e Jesus nunca deu o resto, nunca deu o que não servia para ele, ele deu o melhor, ele deu a própria vida, o próprio sangue, e se nós somos seguidores de Cristo, esse é o nosso legado, feche os seus olhos, vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou, e uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés, uns dos outros, eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês, eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro, é mais importante que aquele que o envia, agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes, se as praticarem, que nessa manhã a gente se cinja da nossa toalha, e a gente observe ao nosso redor, para saber quem Deus quer que a gente abençoe de alguma forma, comece abençoando os daqueles da sua própria casa, comece a praticar o seu amor em casa, comece a praticar o amor com aquele que te é comum e desafiador, filhos, amem seus pais na prática, amem seus pais na prática, alivia a carga deles, mantenha o seu quarto arrumado, ajuda a lavar uma louça, a olhar um irmão menor, pais, amem na prática, vocês são tão gentis para os de fora, mas tão rudes com seus próprios filhos, tão misericordiosos com os filhos dos outros, mas tão duros com seus filhos, exerce misericórdia em casa, que o nosso amor não seja uma canção, que o nosso serviço não seja apenas aquele que as pessoas podem ver, mas que a gente sirva sem plateia, ame sem interesse, e que isso deixe um legado para a próxima geração, eu sou grata a Deus por todos aqueles que me ouviram no meu dia mau, não foi ninguém famoso nem conhecido, que me emprestou o ombro, não foi ninguém famoso nem conhecido, que proveu a provisão no dia que o seguro me faltou, não foi ninguém famoso nem conhecido, que me acolheu nas minhas dores, que me tolerou nos meus dias difíceis, o Senhor não está em busca da nossa fama, notoriedade, esse século busca fama e notoriedade, tudo por cinco minutos de fama, mas Jesus quer que a gente seja nos bastidores, muito mais do que a gente é, no público, na plataforma, na igreja, é no privado que Ele quer que a luz brilhe, e se ela brilha no privado, se ela é uma realidade no seu quarto, é impossível esconder uma candeia acesa, os homens verão, você não vai precisar de contar, não vai precisar de postar no Instagram, nem no Facebook, o que Deus quer evidenciar, Ele evidencia, talvez ninguém saiba, na sua vida inteira, o que vai ser revelado no dia do seu velório, quando Ayrton Senna morreu, todo mundo conhecia o herói Ayrton Senna, o homem bem sucedido, piloto de Fórmula 1, mas quando Ele morreu, o que veio à tona foi o homem, que cuidava de crianças, que sustentava obras sociais, que era leal, era presente na vida dos amigos, e que marcava nos bastidores, por sempre carregar uma Bíblia, é isso que veio à tona, os troféus nós já conhecíamos, a fama nós já conhecíamos, os prêmios, a notoriedade de Ayrton Senna, mas o que veio à tona, depois que Ele morreu, foi o homem, extraordinário, bondoso, misericordioso, que amava, secretamente, com atos de justiça, que assim seja a nossa vida, não para ser vistos, mas para sermos aprovados, pelo nosso Mestre, que Ele ame através de você, que Ele ouça através de você, que Ele acolha através de você, que Ele impeça suicídios, através de você, que Ele restaure casamentos, através de você, é tudo que Ele faz, e a nossa grande honra, é sermos esses vasos de barro, imperfeitos, mas que Ele quer transbordar, ó Senhor, nós te bendizemos, nessa manhã, Santa, que legado tremendo, que recebemos do Senhor, mas que muitas vezes, desprezamos, desprezamos o legado, que recebemos, e flertamos, com o legado, que Satanás oferece, ostentação, orgulho, visibilidade, conquistas terrenas, ó Deus, nos perdoa Senhor, porque os títulos, nos impressionam, as propriedades, nos impressionam, os números, nas redes sociais, nos impressionam, e isso não vale nada, diante do Senhor, nos perdoa Senhor, porque o nosso coração, tantas vezes, se distancia, miseravelmente, do Seu propósito, para nós, e quando a gente percebe, a gente está mais parecido, com o padrão do século, do que com, com o padrão da cruz, a gente abraça, o Teu legado, nessa manhã Senhor, ajuda-nos Espírito Santo, a sermos mais parecidos, com Cristo, ajuda-nos Espírito Santo, a sermos mais humildes, ajuda-nos Espírito Santo, a não fazermos acepção, de pessoas, ajuda-nos Espírito Santo, a sermos mais misericordiosos, compassivos, ajuda-nos Espírito Santo, a vencer o orgulho, que tenazmente, nos assedia, todos os dias, queremos aprender, do Senhor Jesus, que é manso, e humilde, de coração, para encontrarmos, descanso, para nossa alma, nos ajuda Senhor, e nos perdoa, nos perdoa, porque as vezes, até em Seu nome, nós procuramos, visibilidade pessoal, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, a hipocrisia, de parecermos na igreja, o que não somos, na nossa casa, nos perdoa, e nos ensina, a amar na prática, não apenas, a falar de amor, a sermos a expressão, do Teu amor, por onde a gente passar, em nome de Jesus, nós oramos, amém, e amém, Deus abençoe vocês, igreja.